Parabéns de Deus, apareceu a nossa fé... ...e você no pé. ...e você que é o tempo de jovem. E a gente precisa de um tempo, ...e o seu tempo de jovem, ...e você é o Kent, ...e você era o seu tempo assim, ...para a vida normal e o seu tempo de jovem, ...e você é o vento da juventude! ...e você é o vento da juventude! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'm learning to fly But I don't have any wings But I just thought Boom, down, down, down Boom, down, down, down Boom, down, down, down I'm going down, 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 down I'm going down, 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 down Baby, 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 baby I struggle a lot, but finally, I'm free, 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 Ele vai me sentir. Vai me sentir. Vai me sentir. Hãi, voz. Obrigado a todos vocês Boa noite, bravaça E espero ver-nos em breve Obrigado a todos vocês Na guitarra, três e nova Na bateria, soninho para o lar No ponto abaixo Sendo sido incocepcionalmente E não sendo rotando o seu pé No ponto abaixo O sofrido de Marlon Perno Graúcio Perno do Perno Para a guitarra, o aniversário é o tio No outro vale na guitarra O sofrido de Marlon Perno